Já que acedeis, bateu forte no seu paredão Quanto convite, lante coração Tinha algo que hoje que eu estava bem Sem nenhuma saudade de você Acertei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você em outra mesa acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Quando te vê faz Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, solta aquele Luizão Late pro meu coração cachorro Quanto mais você late, mais eu fico apaixonado A loira, morena, ruiva, todas elas Quanto convite Logo hoje que eu estava bem Sem nenhuma saudade de você Acertei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Olhei pro lado Era você em outra mesa acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você Enquanto te vê faz A loira, morena, ruiva, solta aquele Luizão 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 Esse é o CD do verão, hein? Ela foi pra contato 719912244440 Da Vizires Produções 420 Essa é a senha Olha que sorriso loucocô É uma versão nova de mim Quando me pega pensando em ti É o meu sonho de ter aqui nos meus braços Todos nos meus lábios Todos nos meus braços Olha que lembra essa louca que tive Quem se chama brigando do teu xerife Eu te corria, polícia e ladrão Eu te pegava e deitava no chão Eu te beijava como a última vez Você chorava como a última vez Eu te beijava como a última vez Você chorava, eu te beijava Ah, 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 tu delizava Ah, ah, tu delizava Ah, ah, tu delizava Ah, ah, tu delizava Eu não compreendo o meu coração Completamente derretido por ti Amor, hein? E olha que sorriso loucocô É uma versão nova de mim Quando me pega pensando em ti É o meu sonho de ter aqui nos meus braços Com meus lábios Com meus lábios Com meus braços Com meus lábios Olha que lembra essa louca que tive Em frente é uma briga do teu xerife Você corria, polícia e ladrão Eu te pegava e deitava no chão Eu te beijava como a última vez Você chorava a primeira vez Eu te beijava, eu te beijava Eu te beijava, ah, 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 tu chorava Eu te beijava, ah, ah, tu delizava Eu te beijava, eu te beijava Tu chorava Eu entendo o nosso sofrimento Não compreendo o teu coração Mas eu vou te dar a senha Pra você fazer o seu login 420 Ela foi pra contato 71991224440 Solta a pantera negona Por que que eu fui abrir? E atrapalhou tudo Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o ódio dela no rolê Eu fui abrir o ódio dela no rolê Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o ódio dela no rolê Eu fui abrir o ódio dela no rolê O chico abatado A ponta não vale nada Se ligando e só chamada recusada Você na rua e eu em casa Naquela sala só isolado Isso vai mudar Hoje, hoje a gente larga O que que é larga não passa A noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra Esfregar a raba E esfregar a raba E esfregar a raba E esfregar a raba Celular Celular não para Celular não para Celular Tá tocando de novo, é Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o ódio dela no rolê 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 O chico abatado A ponta não vale nada Se ligando e só chamada recusada Você na rua e eu em casa Naquela sala só isolado Isso vai mudar Hoje a gente larga Que é larga não passa A noite acordada Na cama pelada A noite é varada Esperando pra Esfregar a raba A noite é varada Esperando pra Esfregar a raba Não torna que eu vou Tapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapatapat Se tu senta eu não sei, mas eu sei que tu vai sentar E eu vou te dar a senha, quarto vídeo Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, meu corpo que é perto Do teu beijo, teu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Rodei, 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 e olha com meu Deus de novo Sabe por que é que tu me tem? Tu senta com a carinha de neném, porque tu senta com a carinha de neném Sabe por que é que tu me tem? Tu senta com a carinha de neném, tu senta com a carinha de neném É agora, é agora, vai Senta, 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 senta com a carinha de neném Agora eu entendi, mãe Eu tento te esquecer, falha com sucesso Eu até te quero longe, meu corpo que é perto Do teu beijo, seu fogo, tu tem um toque que me deixa louco Rodei, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que é que tu me tem? Tu senta com a carinha de neném, porque tu senta com a carinha de neném Sabe por que é que tu me tem? Porque tu senta com a carinha de neném Tu senta com a carinha de neném Todo mundo vai, vai! Tu senta, 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 senta com a carinha de neném Senta, 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 senta com a carinha de neném Senta, 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 senta com a carinha de neném Senta, 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 senta com a carinha de neném Quarto Vinte Receba a senha, vá Já fez o louco? Então vai ser do jeito que você gosta Quarto Vinte Cheguei na roça, me diga a senha Quarto Vinte O nosso som é massa, não pode parar Vinte não tá rolando e você vai gostar Mas tá na roça é assim Segura na minha mão e você roda pra mim Você dança assim comigo Vigiladinho que eu te ensino Bala comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho E vamos juntos Chamega O Vinte Vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho E vamos juntos Chamega O Vinte Vai bombar Quarto Vinte Essa é a senha O nosso som é massa, não pode parar Vinte O Vinte Vai dança assim pra mim Se joga no passinho E vamos juntos Chamega O Vinte Vai dança assim pra mim Se joga no passinho E vamos juntos Chamega O Vinte Vai dança assim pra mim Se joga no passinho E vamos juntos Chamega O Vinte O Vinte Vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho E vamos juntos Chamega O Vinte O Vinte O Vinte O Vinte O Vinte O Vinte Esse é o CD do verão, hein people Party pra contato O Vinte 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 Os mil O Vinte Toda tirada, mais um quarto, você vem e me ataca Toda tirada, toda metida, quando me vê, logo me ataca Toda tirada, toda metida, quando me vê, logo me ataca Ataca, 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 ataca Você gosta da saca, você gosta da saca Não aguenta me ver, né mãe? Toda atirada, toda metida, quando me vê, logo me ataca Toda atirada, toda metida, quando me vê, logo me ataca Ataca, 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 ataca Ataca, 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 ataca E agora a parte gostosa vai Taca, 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 421 bó Taca, 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 taca Não aguenta me ver, que logo me ataca Pra mim atacar tem que ter a senha, viu E a senha é Quarto 20 Toma